No início foi assim, terminou pra terminar Cada um pro seu lado, não precisa alegar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado, não me espera Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tava, o cadáver morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo, o cadáver morria de raio E ela tava mais linda E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta